Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mais sincero, sei que fui capaz Fiz até demais, te quis do teu jeito Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais sincero Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei que chorei Hoje acordei, me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Que acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje acordei, me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você E acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Obrigado!